Boa noite, já é fim do árvore, dia 12. Tava fazendo aí a Rio Bahia, aí não deu pra mim dormir em Três Rios. E tô aqui em Leopoldina. Bem aqui é o Trevo, ó, que vai pra Três Rios, né? Continuação da Rio Bahia aí. Três Rios, Volta Redonda, bem aí o Trevo. Tava escuro, eu disse, rapaz, vou ficar aqui. Achei essa maravilha de hotel aqui, ó. Olha aí, ó. Hotel Alvorada. Olha o carro, fica num ambiente luxuoso aí, top, ó. Essa é uma dica muito importante pra vocês, ó. Vocês que não conseguem chegar em Três Rios e não querem fazer Volta Redonda à noite, como eu, não faço Volta Redonda à noite, entendeu? Aí, ó, hotel Alvorada. Quando você entra no Trevo, lá na frente, 200 metros você vê esse nome ali, ó. Trevo é pra lá, ó. Entendeu? Você vê logo o nome, ó. O carro fica muito bem acondicionado, bem guardado, né? Top mesmo aí. Hotel Grande, ó. Peguei o quarto simples, no granito, no porcelanato, tudo direitinho. Bonita cama, toalhas maravilhosas, o beiro muito bonito. Água quente, tudo direitinho, né? Cama, televisão, a cabo e tudo. 70 reais, rapaz. Ainda tem o café da manhã. Isso aqui faz Deus que mandou, viu? Olha aí. Hotel bonito mesmo. Bonito. Já paguei em hotel 10 vezes inferior isso aqui, paguei 200, 180, muitos, entendeu? Principalmente em Três Rios. Aí, hotel bacana agora, vamos no sentido da churrascaria ali. Lá a gente filma mais alguma coisa. Mostrar aqui por dentro. Pronto, tá aqui, ó, recepção legal. Tá aqui meu amigo aí que me recebeu bem. Gente boa. Todo mundo aqui, gente boa, atendeu a gente com sorriso, com sorriso no rosto, com educação. Mandou guardar o carro direitinho ali. Esse rapaz aí de preto aí, ele só vive direto aí, em viagem. Passa direto de viagem aí, só se hospeda aqui. Agora vamos atrás da churrascaria. Aí, hotel alvorado, ó. Não tem errado, ó. Entrou no trevo ali de Oleopoldina, sentido pra entrar na cidade, você vê logo a placa gigante, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Top. Então, isso aqui é um serviço de utilidade pública. Porque isso aqui, se vir pra mim, serve pra todo mundo. Olha onde é o café da mãe, que coisa chique aí, ó. Poucos hotéis, eu gosto desse daí, viu? Valeu! ... ... ... ...